A gente precisa acabar com a justiça do trabalho Simplesmente isso A gente precisa acabar com a justiça do trabalho Minatinho me olhou aqui com uma cara de Daqueles quilos Daqueles quilos espantados A gente precisa acabar com a justiça do trabalho E eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui É isso mesmo Minato É acabar com a justiça do trabalho É isso mesmo Escutou? Eu tô muito calmo, tá? E eu inclusive Encomendei um estudo Aqui na Câmara dos Deputados Pra justificar o porquê de nós acabarmos Que foi, Danilo, que você tá fazendo Arrumar o que, cara? Meu fio tá tranquilo aqui, ó As pessoas querem saber de acabar com a justiça do trabalho Nós consultamos especialistas O Conselho Nacional de Justiça O projeto de lei orçamentária anual E diversos economistas pra fazer este vídeo Bom, vamos lá E veículos de imprensa também O Judiciário Brasileiro Incluindo as justiças estaduais A justiça federal Os ministérios públicos estaduais Ministério Público da União, etc Custa 1,8% do PIB 1,8% do PIB A Argentina gasta 0,13% do PIB A Argentina, que tá naquela crise desgraçada Gasta, é, 0,13% do PIB Chile 0,22%, Alemanha 0,32% Ou seja, proporcionalmente ao PIB A gente gasta mais do que a Alemanha Muito, o quádruplo do que a Alemanha gasta A gente gasta com a justiça Especíveis falam, né? Mas o problema é a justiça em tudo O que a história é só de justiça do trabalho? É a justiça como um todo? É a justiça como um todo Mas por que a gente tá focando na justiça do trabalho? Porque só a justiça do trabalho Olhando pro orçamento de 2018 No ano passado Ela custou 20,6 bilhões de reais 20,6 bilhões de reais O que corresponde a 44% Do cerca de 46,8 bilhões de reais Destinados ao Poder Judiciário da União Ou seja, a justiça do trabalho Custou praticamente a mesma coisa Que a justiça eleitoral, a justiça federal O Tribunal de Justiça do Distrito Federal O STJ, o STF, o STM e o CNJ Juntos somados Custou mais do que Em 2015 A gente teve um relato na imprensa E também no ex-deputado Nelson Marquesan De que a justiça do trabalho Mesmo tendo custado 17 bilhões de reais E você me escute bem Mesmo ela tendo custado 17 bilhões de reais Ela Deu benefícios Que correspondiam só a 8 bilhões de reais Então a justiça do trabalho Custou em 2015 Isso sem falar hoje Porque hoje a distorção é muito maior Mas a gente ainda não tem esse cálculo Mas em 2015 A justiça custou mais do que O dobro do que ela pagou Para os trabalhadores Era mais fácil não ter ação trabalhista nenhuma Fechar a justiça do trabalho Demitir promotor Demitir juiz Demitir ministro Pagar o dobro do trabalho Eu entrei pedindo 100 pau Na justiça do trabalho Me dá 200 pau Era mais fácil fazer isso Pagar o dobro Do que a gente manter A estrutura da justiça do trabalho Isso porque E os gastos com a justiça do trabalho Continuam aumentando Inclusive aqui Tá cheio de crédito Pra gente votar E o que é crédito? A gente permitir Que o governo se individe Para comprar carro Pra justiça do trabalho Pagar salário Da justiça do trabalho Construir prédio Pra justiça do trabalho Ou seja A gente não tem dinheiro pra nada Acabou o dinheiro A gente não pode aumentar o gasto Com saúde Com educação Com nada No caso da PEC do teto E tal Mas aí A gente permite Que o governo se individe Para pagar mais dinheiro Pra justiça eleitoral Pra justiça do trabalho Essa é a situação hoje Aqui no Congresso Nacional E isso politicamente É visto como lindo e maravilhoso Ah é da justiça Tudo bem Vamos dar o dinheiro Vamos arranjar problema Com a justiça não E lembrando que Passou a reforma trabalhista E o número de ações Trabalhistas despencou Ou seja Mesmo com o número Despencando Exponencialmente Fazendo assim Assim ó Caindo assim Para o chão A gente continua Gastando Cada vez mais Com a justiça do trabalho O que é irracional Tem muito menos trabalho Tem 70% menos trabalho Com o mesmo pessoal A gente aumenta o gasto Não há racionalidade nisso Você precisa concordar Comigo nisso Pode ser de esquerda De direita De sendo de diagonal Você pode ser inclusive Daquela ideologia Do pessoal que trabalha Em posto de gasolina Que não é nem direitista Nem esquerdista É o que? Frentista Gostou dessa Né Danilo? Eu sei que você gostou dessa Pessoal que vai pra frente Pode ser tipo A Marina Silva Nem de esquerda Nem de direita Olha o povo brasileiro Eu tive malária É... E aí Pra gente ter uma justiça do trabalho Que além de cara Pesada E ineficiente É também Ideológica E absurda Ideológica No mau sentido E por que que eu digo isso? Nós temos Depois da reforma trabalhista Juízes decidindo O contrário da reforma trabalhista Porque eles dizem Não, a reforma não vale Porque eu não acho que valha Ou seja, a gente decidiu Aqui no parlamento A gente foi disputar a eleição Por ele voto na rua Dar a cara a tapa Tomar processo Tomar porrada Discutir aqui Vencer a obstrução Provamos a reforma trabalhista Pra vir um juiz Que não foi eleito por ninguém Falando não Aquilo ali que 200 milhões de brasileiros Legitimaram no parlamento Não tá valendo não Porque eu não quero Esse é o primeiro ponto Porque eu não acredito nessa reforma Não vou aplicar Outro ponto Recentemente O Ministério Público do Trabalho de São Paulo Ajuizou ações civis públicas Contra empresas de aplicativo de entrega Alegando ilegalidade Em relação A omissão de vínculo Trabalhista dos motoboys Ou seja A gente tem Serviços novos Maravilhosos De entrega por aplicativo Ou mesmo de transporte individual Por aplicativo Vem o Ministério Público do Trabalho E fala Opa Não pode ter Porque precisa ter Um vínculo trabalhista Vocês não podem considerar O aplicativo Como uma mera plataforma Que faz a intermediação Entre o cliente E o empregado Ou o prestador de serviço Precisa ser o patrão Ele não pode ser o intermediário Ele precisa ser patrão E sendo patrão Precisa responder Ação trabalhista E você Que é o consumidor Que se lasque Se fodeu Vamos lá Mais do que isso De acordo Com os últimos estudos A reforma trabalhista Está em vigor Desde 2017 A queda A queda Das ações Trabalhistas Em 70 mil Todos os meses A gente tem 70 mil Ações trabalhistas A menos todos os meses Em comparação A antes da reforma trabalhista E ainda assim O mesmo gasto Vocês imaginam Assim Não tem nem como a gente imaginar Não tem nem como a gente Materializar A nossa cabeça O quanto É A quantia De 20 bilhões de reais 20 bilhões de reais Bilhões de reais Dá pra fazer Tipo Duas vezes o gasto De um ano Do congresso nacional São dois congresso Você acha Ah deputado tem muito assessor Deputado tem auxílio moradia Deputado tem auxílio mudança O deputado tem um salário alto Tudo isso é verdade Mas isso não dá metade Do que se gasta Com a justiça do trabalho Pra entregar muito menos Sem voto nenhum E sem cobrança nenhuma A pública Porque você não vê Juiz do trabalho Sendo cobrado publicamente Pela imprensa Agora deputado Óbvio Precisa ser cobrado E é cobrar todo dia Você não consegue cobrar O juiz Pra ele acabar Com o próprio benefício Aqui a gente consegue Eu sou contra Eu abro mão dos meus privilégios Eu cobro os colegas A imprensa cobra Vocês podem cobrar Essa pressão a gente pode exercer Lá não E aí Tá convencido? Vamos ou não vamos fechar Justiça do trabalho? Comenta aí Vamos ver se nós vamos fechar